e hoje 5 de outubro de 2022 a temoia em pleno florescimento após uma poda esse período de inverno brotação vindo satisfatoriamente as flores abrindo agora para frente aguardar o desenvolvimento pegamento então já temos aqui alguns frutinhos que já abriram antes está vindo flores uns frutinhos até um pouco maior aqui outro a umidade alta no florescimento é interessante a hora que tiver que fazer um novo raleio de ramos o excesso de ramos vai ser feito retirada de alguns brotos né depois será feito uma poda outra poda né para produção para a gente ter uma produção mais escalonada proteção e nutrição foliar nessa fase é interessante sim o a Então vamos aguardando Aqui o tempo E vamos ver Acompanhando o desenvolvimento E mais novidades Vamos estar postando Então a forma Da galhada Dos ramos Então em forma de taça Como a gente Preconiza A formação Dos ramos A abertura da copa O branco É uma pintura Para proteção do sol Quando a gente fez a poda A gente já mostrou também E assim vamos Tchau Tchau Tchau